Eu particularmente gosto muito do universo do Senhor dos Anéis e no quesito jogos, como Shadow of Mordor, por exemplo, ou Shadow of War, são jogos bem legais que se passam nesse universo e que foram bem aclamados, jogos muito divertidos de se jogar. Entretanto, o próximo jogo que está para sair aí é o Senhor dos Anéis Gollum, onde vai se passar o jogo contando a história ali do Sméagol e de fato nós iremos jogar com o Sméagol. Talvez muitos não tenham ouvido falar desse jogo, mesmo talvez até conhecendo um pouco de Senhor dos Anéis. E tem alguns motivos aí do porquê que eu acho que esse jogo tem muita chance, tipo, são vários quesitos que podem fazer esse jogo flopar. E agora foi anunciada uma coisinha que também, pô, pesa um pouquinho no meu ponto de vista, tá? Antes de falar dele, só quero lembrar aí que está tendo a nossa refita aí do Playstation 4, tá? Com cada número aí sendo por R$1,00. Então por R$1,00 você já pode participar para ganhar. Também tem outros prêmios além do Play 4, né? O link está aí primeiro na descrição para vocês acessarem lá, né? Dão uma olhada lá. E vamos falar de Senhor dos Anéis Gollum. Tá, a primeira coisa, assim, desse jogo que ouvi muita gente reclamar foi o visual do Sméagol, né? Vocês estão vendo aqui esse daí, o visual do Sméagol. E muita gente não gostou desse visual. Porque, ah, não está igual o Sméagol dos filmes. Eu entendo de certa forma porque a gente está acostumado com aquilo ali. Quando troca, é estranho, né? No jogo dos Vingadores eu também estranhei. Muita gente estranhou porque estava acostumado com os atores do filme. E ali eram outros atores. Então é normal, né? Só que tem uma explicação do porquê disso. Que é pelo fato de que eles têm o direito dos livros, tá? Essa desenvolvedora, que é uma desenvolvedora bem... Assim, desenvolve jogos pequenos, tá? Está sendo distribuído pela Nacon. Eles têm o direito dos livros, né? Eles não têm o direito ali dos filmes. Foi o que eu li. E por isso eles não podem copiar ou deixar idêntico o visual do Sméagol que a gente conhece nos filmes. Então ele tem o visual adaptado, interpretado ali da forma deles, dos livros. É um visual meio estranho. É, mas capta a essência, vai. Só que o que eu achei estranho é que, por mais que esse jogo esteja sendo desenvolvido no real engine, eu achei o visual do Sméagol no quesito textura. A pele dele parece meio lavada. O personagem principal, eu não achei uma qualidade muito interessante. Às vezes o personagem principal tem uma boa qualidade e o resto, os inimigos, às vezes nem tanto. Mas geralmente tem um capricho a mais no personagem principal. Eu não senti muito vendo o visual desses Sméagol. Eu não sei se foi o visual. Eu não estranhei o visual por si só ali. Eu estranhei justamente isso. Ele parece meio lavado, sei lá. Eu não sei explicar muito o visual desses Sméagol. Talvez o cabelo não pareça muito real. Não sei. Mas que ele esteja diferente, não é um visual diferente que agrada do meu ponto de vista. Isso daí foi a primeira coisa que a galera torceu muito no nariz quando viu. Mas infelizmente é algo que está fora do alcance dos caras. Não tem como. Os direitos do jogo. Segunda coisa que desanimou a galera foi o tipo do jogo. É um jogo que a gente vai jogar com os migos. Que não luta. Então é um jogo de stealth. E a gente consegue ver diversos momentos ali. Que tem parkour. Tem formas ali de você atrair. Espantar inimigos. Para você conseguir passar a básico dos elementos de stealth. Me lembrou muito o Styx. Por exemplo, que é um jogo de stealth bem bacana. Ele é muito parecido com o Styx. Que também foi publicado pela NACOM. Mas a desenvolvedora é outra. E é nessa vibe. Você não tem combate. Pelo menos a gameplay que eu vi não tem combate. Se tiver algum combate muito ali. Só para você fugir e tal. Porque você deve falecer muito rápido. Como jogos de stealth. Mas parece ter uma boa exploração de cenário. É um jogo que foca nisso. Muitos momentos de gameplay. Você vê que os migos ficam andando. Olhando o cenário. Então para quem é fã. Quer ver as arquiteturas. Talvez seja uma parada interessante. O personagem usa muito o cenário. Ele pode nadar. Ele pode escalar um monte de coisa. Entrar em locais. Para poder sempre contribuir. Com o stealth do personagem. Mas é um gênero que não atrai muitos. Muitos falaram. Poxa. Ao invés de pegar o direito do Senhor dos Anéis. Para fazer um jogo de stealth. Poderia fazer uma parada. Mas é uma aventura. Um RPG maneiro e tal. Que eu acho que é. O alvo mais do público do Senhor dos Anéis. Principalmente um RPG medieval. Talvez. Mas é o que o estúdio quis fazer. Isso aqui talvez. Pode ser um jogo de stealth. Extremamente divertido também. Acho que isso aí não é empecilho. Mas assim. É um ponto que afastou. Já filtrou um pouco mais. Você vai vendo que vai tendo filtros aí. Que vai afastando os jogadores. O visual dos migos. Aí o estilo de gameplay. E esse aqui são filtros leves. Para mim. Tá de boa. Mas aí as coisas vão ficando um pouco mais embaixo. O primeiro. É como eu falei. Esse jogo aqui. Ele é de um estúdio pequeno. É um estúdio alemão. Ele fez Deponia. Que é um joguinho bacana. Mas é um estúdio pequeno. Então a gente consegue ver. Que não é um jogo que tem um grande orçamento. Mesmo sendo feito na Unreal Engine. A gente vê que é um jogo de gráficos primorosos. As animações não são primorosas. As expressões. O Sméagol até graficamente estranho. O que não tem problema nenhum. Animações etc. Vem de uma empresa indie. O grande problema é que quando tu vai ver. O jogo está sendo cobrado 60 dólares. No Unreal Engine está um pouco mais barato. Está 50. E a conversão para a real ficou bem mais em conta. Mas nos consoles é 300. Então meu amigo. E eu estou vendo muito isso acontecer. Empresas com capacidade de equipe pequena. De tamanho de empresa indie. Cobrando valor de jogo AAA. E por ser uma empresa menor. Eles não alcançam a qualidade de jogos AAA. E eu acho extremamente justo. Você avaliar um jogo. Ou criticar aquele jogo. Baseado também no valor dele. E se ele é cotado como um AAA. Eu acho. Pelo menos no meu caso. Que ele deve ser avaliado como tal. E é o caso desse jogo. Você olhando. Você vê que não é um jogo. Desenvolvido por uma empresa gigante. Mas está sendo vendido por preço de empresa gigante. O que é outro filtro. Problemático para esse jogo. E que afasta os jogadores. E aí. Tem um outro ponto. Juntando com essa questão do preço. Que é. A edição deluxe dele. A edição deluxe dele está vindo por 70 doletas. E como eu falei. Vai adicionar dublagem élfica. Ou seja. Você tem que uma dublagem. Meio que uma dublagem élfica. Que tem todo o idioma élfico. Criado ali para esse universo. Que é muito massa. Mas. Esse idioma único do jogo. Por exemplo. Se você quiser tê-lo. Você tem que pagar. Mais de 10 dólares. Ou pegar a versão de 70 dólares. Que é muito mais cara. Então assim. Eles ainda adicionaram. Uma dublagem. Vindo por DLC. Que já está pronta. Então é um conteúdo cortado. Para ser vendido a parte. Ah. Mas é um idioma novo. E tal. Eu acho que não justifica. É um idioma que. Tipo. É daquele universo. E. Ou seja. Não é um idioma que. As pessoas precisam falar certinho. Eu acho. E. Sei lá. Não é como se você precisasse. Contratar. Por exemplo. Ah. Vou dublar em português. Você tem que ir lá. Contratar dubladores brasileiros. Não. Pô. O idioma maior ficou. Acho que não dá para. Notar sotaque. Porque ninguém fala esse idioma nativamente. Então. Não importa. Também. Né. Então. Assim. É. Era um extra. Que deveria vir com o jogo. Na minha opinião. Ainda mais. Sendo um jogo que não está com aquela moral toda. Sabe. Então fazer isso para mim. É algo que também. Faz o jogo ser um pouco mal visto. Na minha opinião. Assim. Não é uma dublagem de um idioma conhecido. É um extra. Mas é uma dublagem. Né. De uma linguagem que existe no universo. E que está pronta ali. Foi cortada. Né. E por último. Nós temos ali. O grande problema dele. Mais do que tudo isso que eu falei. Eu acho. Que é a questão da data de lançamento. Ele lança apenas uma semaninha e meia. Depois do Zelda. Tears of the King. Né. O jogo. Simplesmente o jogo mais hypado do ano. Um dos jogos mais hypados desse ano. Não tem como. A internet inteira fala desse jogo. O cara tem no console ou não. Esse jogo. Zelda está. Está ali falando na internet. E não tem como. Né. É uma das maiores franquias do mundo. Ah. Mas esse jogo. Ele não vai sair para o Switch agora. Ele vai sair apenas. Apenas ali. Para os consoles da antiga geração. Né. Playstation. Xbox. PC. E a nova geração de consoles. O Switch. Ele está programado apenas. Para sair depois. Talvez. Esse ano. E sim. Você tem razão. Mas. Né. Não só por causa disso. O que atrapalha. É que. Como. A internet inteira. Assim. É Zelda que sai. Em maio. E no começo de junho. Já é Diablo. Aí tem Final Fantasy. Ou seja. Ele está entre. Gigantes. Na indústria. Tipo. Títulos principais. Que vão sair esse ano. Ou seja. A data desse jogo. É por si só. Horrorosa. Tá. Então. Ele não vai competir só com Zelda. Ele vai competir com Diablo. Ele vai competir com Final Fantasy. Enfim. Né. Vocês entenderam. Tem vários títulos grandes. Que vão sair nesse meio período. E que esse jogo vai competir. Né. E não só no Switch. E ainda assim. Né. Mesmo Zelda. Não só no Switch. Como a internet inteira. Vai estar falando de Zelda. O jogo vai ser abafado. Ele poderia. Talvez. Vender um pouco mais. Porque se fosse numa data mais tranquila. Que aí teria mais pessoas jogando. Mais pessoas podendo comentar sobre ele. E não. Ele vai ser. Tipo. Uma montanha de comentários. De Zelda e Diablo. Quem vai falar desse jogo? Então assim. Né. A gente vai vendo que. São várias decisões erradas. Que pra mim. Vai combinar num flop. Se esse jogo não for. Extremamente divertido. Um baita do Stealth. Que pega todo mundo de surpresa. E mesmo se ele for assim. Eu acho que. Assim. Ele não vai vender bem. Né. Então assim. Basicamente é isso. Né. Depois desse anúncio aí. Ainda dessa dublagem. Elfica vim pro DLC. O que já deixou algumas pessoas. Um pouco mais descontentes. Né. A gente vai vendo. Diversas coisas pra esse jogo. Que ele precisava ser adiado. Né. Lançar uma data mais tranquila. Né. É um jogo com menos orçamento. Deveria ser mais barato. Enfim. Né. Esses todos os problemas que eu falei. Mas. Basicamente é isso aí. Sobre o Senhor dos Anéis. O Gollum. Vamos ver. Né. Mas. Assim. Pra mim é muito difícil. Esse jogo dar certo. Na questão vendas. Tá. Na qualidade. Ele realmente pode ser um jogo divertido. Pode ser um Stealth bem feito. Tá. Mas. Dado todas essas circunstâncias. Acredito que pouca gente vai. Ter tempo pra comprar ele. E meus queridos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Um beijo popô. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.